São 11 horas e 46 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Eu quero saber de você, você já ouviu aí falar muito sobre a bixectomia, que é aquele procedimento que tira um pouquinho de gordura da bochecha e que muita gente faz por estética. Mas você sabia que tem gente que precisa como procedimento terapêutico da bixectomia? É uma necessidade que muitas pessoas têm de fazer o procedimento, não por vaidade, mas por necessidade. Vamos acompanhar na reportagem. Bixectomia é uma cirurgia minimamente invasiva, no qual são removidas as bolas de bixar. A bola de bixar é uma gordura que está presente entre a musculatura da face e ela tem função, a cirurgia em si, ela tem uma função estética, que com a retirada dessa gordura a face afina. A cirurgia dentista se especializou tanto nesta área que criou uma maneira de fazer esse procedimento de forma menos invasiva e sem a necessidade de dar pontos. A técnica já está chamando a atenção de médicos de vários países. Esta paciente conta que procurou a cirurgia porque há oito anos sofria com os ferimentos na boca depois de mastigar alimentos. Ela até tentou corrigir o problema com o aparelho ortodôntico, mas não adiantou. Muita gente fez pela parte estética, mas o meu eu realmente decidi por esse incômodo que sempre, às vezes, eu estava num almoço de negócio e machucava e já não era muito legal a partir daquele momento, né? Continuar falando devido à mastigação e essa situação que ocorria com frequência. Agora ela espera só uma coisa. Isso não mais acontecer e eu ficar livre dessas mordidas que tanto me incomodavam tantos anos. E é para falar sobre este e outros assuntos referentes à bixectomia que a dentista Bruna está no programa agora. 11 horas e 47 minutos. Vamos falar sobre esse assunto, principalmente para desmistificar essa situação de que todo mundo faz bixectomia por vaidade. Não. Se você tem um problema que pode vir a ser agravado com mordidas sistemáticas do dente, da boca, né? Pode causar, inclusive, câncer, né, doutora? Sim, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Existe um estudo que vem sendo feito que lesões crônicas podem se encadear o carcinoma, né? E aí a bixectomia entra em ação não só para devolver o conforto daquele paciente que morde muito, como para evitar esse problema que é bem maior, né? Então, na hora que a gente ouviu falar muito de bixectomia, que muitas modelos, muitas celebridades, e as pessoas também comuns, né, que não estão aí na mídia, no olho da mídia, fizeram esse procedimento. E no primeiro momento, o que se foi dado a entender é que o procedimento era para afinar o rosto. Mas assim como ele pode ser gordinho do lado de fora, ele também pode ser gordinho pelo lado de dentro. Sim, na verdade, a bixectomia, ela lidera o ranking de cirurgias, né, estéticas. Na verdade, é... Está à frente, inclusive, da lipoaspiração? Sim, porque é bem... o acesso é mais fácil, né? É a cirurgia estética do momento. Como você disse, muitas famosas fazem, mas está literalmente na boca do povo. Sim. É uma cirurgia muito simples, a cirurgia tanto para a função, que é essa funcional, esse problema de parar de morder, quanto para a estética, ela é feita da mesma maneira. E aí, ela foi... quando o paciente chegava no consultório e relatava, ah, eu estou com desconforto, eu quero retirar a bola de bichar, que é a retirada da bola de bichar, e começaram a perceber que afinava o rosto. Então, as pessoas começaram a buscar por estética, mas os homens que me procuram hoje, a maioria é por função. A mulherada é por... Acabou adaptando isso, né? Isso, ela é feita da mesma maneira, tanto para a função quanto para a estética. Só quem faz esse procedimento é o odontólogo, é o dentista? Não, tem médico cirurgião plástica que faz, eles fazem no hospital, né? Eles fazem de uma maneira bem diferente, mas o médico e o dentista. Como é que é o método? Olha, a bichectomia, ela tem uma técnica convencional, ela é feita uma incisão por dentro da boca, na bochecha, na parte interna, e é feita uma incisão de 2 a 3 milímetros, na verdade tem incisão de 2 centímetros, né? E aí o paciente leva de 2 a 3 pontos e vai para casa, tem uma recuperação um pouco complicada. E eu comecei a perceber... Ah, peraí, tem uma recuperação pouco complicada? Um pouco complicada. Ah, é muito complicada, então? É, na técnica convencional. Certo. E onde que eu quero chegar falando isso? Eu comecei a perceber nos meus pacientes esse desconforto, eles relatavam esse problema, e era muito constante, um inchaço, dores... Não conseguia falar, ficava assim? Não conseguia falar, não conseguia se alimentar normalmente, e tinha sim que se ausentar das atividades de rotina, não podia ir trabalhar. E aí eu começando a perceber, eu falei, não, eu tenho que melhorar esse pós-operatório do meu paciente. E foi aí que eu comecei a fazer uma técnica diferente. que o meu paciente sai do meu consultório como se tivesse saído do salão de beleza. É mesmo? Não leva ponto e não é feita com bisturi. É uma técnica que eu comecei a perceber que quanto menor a incisão, melhor a recuperação do paciente. E fui aprimorando essa técnica. Experimentando mesmo com seus próprios pacientes? Com meus pacientes. E aí fui fazendo, fui fazendo e fui pra Harvard agora, em maio, e descobri que não existe em lugar nenhum do mundo a técnica igual a minha. Já patenteou? Já, já tá em patente. Todo mundo faz essa pergunta. É claro que a gente tem que fazer essa pergunta, porque no futuro você pode criar uma franquia, uma forma de treinar as pessoas. Método Muniz de Microbixectomia. A gente faz um treinamento já. Existe a patente, né? Porque a primeira coisa que a gente busca... Primeiro eu fui atrás de saber se existia em algum lugar do mundo uma cirurgia, essa cirurgia feita dessa maneira, sem sutura. A gente até brinca nas redes sociais, que é onde eu falo muito, né? Que é o menor buraco do mundo. E aí a gente começou... Aí quando eu fui pra Harvard, eu... Chegou na parte de bichectomia, né? Que são as novidades do momento. E aí eu vi que nada mais era que a técnica convencional. E que nós aqui no Amazonas estávamos à frente do mundo inteiro. E aí eu comecei a gravar um... Como eu não sou unipresente, comecei a gravar um workshop online de demonstração de técnica. E viralizou no Brasil inteiro. E agora a gente tá gravando em inglês, espanhol, pra atingir o Mercosul e os países... Numa técnica, na cirurgia normal, o paciente ele fica apto pro trabalho em quantos dias? Em quantos dias? Dois, três dias, a alimentação é restrita, é pastoso. Canudinho só. Isso. O que que fez ganhar uma proporção muito grande? Eu me submeti a uma cirurgia, um lado no meu rosto, eu fiz a técnica convencional, no outro eu fiz a minha técnica. A foto é incrível. Eu super inchada desse lado e desse lado, como realmente se eu tivesse saído do salão de beleza. Você mesma fez? Não, eu treinei, eu tenho treinamento, eu já faço treinamento com alunas, né? Eu treinei uma aluna, ela realizou em mim, fez o método tradicional e o meu. E é gritante a diferença. Nossa senhora, eu fico imaginando, o que que o médico, o que que é paixão? Eu falo muito com o Ivan sobre isso, quando você se apaixona, Ivan, você se submete a você mesmo, o seu corpo pra poder realizar aquilo, né? Eu precisava desmistificar a coisa, né? As pessoas falavam, ah, mas será? Eu não podia pedir isso pra ninguém, tinha que ser eu o artigo vivo da minha técnica. Porque quando você confia, né, você tem que fazer. E aí, a gente ia fazer a minha técnica e ia demonstrar. E na hora eu falei, não, faz um lado anormal, pras pessoas verem, né? E isso realmente ganhou uma repercussão muito grande. Quando eu falo repercussão muito grande, é os dentistas do Brasil inteiro, né? Na nossa área. Que tomou conhecimento e sabe como é que funciona a técnica tradicional. E aí, um dia depois disso, eu fui convidada por uma americana, que é a doutora Nathalie Rodrigues, pra fazer a demonstração dessa técnica lá em Harvard, agora, na Conferência Mundial, que vai ter em novembro. Que show! Muito show! Na sua técnica, em quanto tempo a pessoa volta pro trabalho? Não, ela não tem restrição nenhuma. Ela... Eu até faço vídeos que as pessoas não acreditam. A paciente saiu do meu consórcio e foi comer um sanduíche. Eu filmei ela comendo sanduíche. Não tem restrição alimentar. Eu só peço pra... Pra nossa região não comer a farinha, né? Que é a famosa farinha, que é durinha. E pode entrar... Pode encaixar lá no buraquinho, né? Isso, isso. Mas fora isso, não existe nenhuma restrição. Ivan, tá querendo fazer uma pergunta? O que foi, Ivan, que tu falou pra mim aqui no meu ouvido? Ah, quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta sobre esse procedimento, pode mandar pelo nosso WhatsApp, mas o telefone da doutora Bruna Muniz, do consultório da doutora Bruna Muniz, também tá aí na tela. A rede social... A rede social dela também vai estar disponibilizada aí pra você acompanhar o procedimento. Essa é a tendência do século XXI, a tendência da evolução da saúde. Quanto menos invasivo for qualquer tipo de procedimento com corte, né? Com operações, com cirurgias, menor sofrimento causar o paciente, sempre é melhor pro paciente, né, doutora? São procedimentos que tomaram uma proporção muito grande porque eles são minimamente invasivos. Não tem essa necessidade de repouso, de se afastar muito. Você, você não iria querer fazer um procedimento que trabalha com imagem... De jeito nenhum. Ficar inchada, ficar sentindo desconforto, principalmente, né? Então a gente começa a trabalhar a partir daí. O paciente... Tem muita gente que vai no meu consultório e esconde que tá fazendo o procedimento. Então, se tivesse essas reações, como que esconde do marido, esconde do trabalho, como é que vai continuar escondendo, né? Não tem como esconder, não. Mas como? Tu não quer comer um sanduíche? Não, eu não quero. Tá de dieta? Tu come todo dia? Não, hoje eu não vou querer sanduíche. Não, e não consegue falar, não consegue abrir a boca. Nem, hoje eu não vou querer sanduíche, não. Hoje eu também não vou querer. Obrigada, doutora Bruna. Obrigada, viu? Eu agradeço a oportunidade. De verdade, porque é uma técnica que saiu daqui do Amazonas. Obrigada mesmo. Ah, eu acho demais isso. Essas meninas, a matemática lá do Colégio Militar foram lá para o Japão e fizeram bonito também lá. 11h56, está aí o Instagram da doutora Bruna. Enquanto eu termino de conversar com ela e tirar minhas dúvidas, você que tem do outro lado vai acompanhar o Emerson Santos com mais uma dica. Olha, quarta-feira é dia de oportunidades para você que assiste o programa da comunidade, que assiste todos os dias e sempre está sintonizado, sempre está assistindo o Minuto Oferta. Mas hoje é especial porque Mondelli Brasil é atacado em varejo, principalmente para você que está precisando pagar suas contas, para você que está precisando realizar aquele sonho. E, Rariane, não tem sonho sem, é claro, uma ação. E a ação é vir em uma das lojas comprar os produtos e revender, não é isso? Exatamente. A Mondelli Brasil sempre com novidade. Terminamos uma campanha e já estamos com uma nova campanha, que é aqui, ó, acima de R$ 1.500,00, você leva na hora essa sandália personalizada. Linda, né? E sem falar também que o Dia dos Pais está chegando e estamos com novidades em Cuecas Box. Tem várias cores, Emerson. E para você que procura realizações, procura fazer aquela viagem, não sabe como ganhar dinheiro, a Mondelli Brasil tem as melhores condições de pagamento para você, é isso mesmo. Tem boleto bancário, tem cartão de crédito à vista e o desconto maravilhoso que só a Mondelli Brasil te dá. Gente, muita coisa boa. Uma oportunidade única para você também. Tipo assim, você vender para os seus amigos do trabalho, vender para os seus familiares, para os seus amigos, começar a revender, começar a ganhar dinheiro. Revender não sabe o quê? Produto de qualidade, gente. A gente está falando de produto de qualidade, um produto vendável. Os melhores tecidos para vocês, gente. A gente trabalha com os melhores mesmos. Filma aqui para mim a coleção Lumina, que está um espetáculo. Mostra aí, olha essa coleção que linda. Está um sucesso, é sucesso em venda. Todo mundo que vem aqui pergunta, cadê aquela calça? Levanta a bumbum. E a calça, gente, a calça veste super bem. Tem saia também. E hoje a loja super cheia. Todo mundo aqui querendo conhecer essa coleção nova. Langerie também, Emerson. E no fitness, também modeladores, ali infantil. Olha aí, os clientes aí só aguardando aí, fazendo as suas compras, não aproveitando o tempo. E aí, vai ficar em casa? A oportunidade é hoje, hoje é quarta-feira, o número está na tela para você ligar agora e ser um revendedor. Mundeli Brasil. Olha, não deixe sua oportunidade passar não, viu? Talvez possa ser a sua última oportunidade. Então, número na tela, vai ligando para você revender produtos de qualidade. Ariane, muitíssimo obrigado. Obrigada, Emerson. Gente, então, quatro endereços, Mundeli Brasil Zona Leste, duas Mundeli Brasil no Centro, Rui Barbosa, Eduardo Ribeiro e Manoa. Isso mesmo, corre para a luz, a luz é aqui. Volto contigo, Márcia. Obrigada, Emerson, muito obrigada. São 11h59, traz o flagrante, traz o flagrante. Câmera de segurança, mostrar o momento em que um assaltante entra no restaurante, ali no Aleixo e rouba todo mundo. pode plantar bananeira em casa aí, para poder assistir aí o vídeo, tá? Vamos botar para cima. Põe de cabeça aí agora, ó. Olha aí, eles chegam, abordam os clientes, entram no restaurante, saem levando todos os pertences do cliente. Esse restaurante fica no Aleixo e você está acompanhando imagens da câmera de segurança, demonstrando o momento em que os assaltantes chegam. Eles entraram no restaurante, estão roubando todo mundo lá dentro e daqui a pouco vai sair com as coisas de todo mundo. Fizeram uma limpa, fizeram uma limpa. Ei, não vai ficar barato não, a polícia está procurando vocês, a polícia está te procurando, não vai ficar barato não. Você que mandou seu vídeo, muito obrigada pela audiência, você que está mandando os vídeos e fotos aqui pelo nosso WhatsApp, valeu, muito obrigada pela audiência, você que está acompanhando a gente aqui, 12 horas e em ponto. 12 horas e em ponto, se você sabe quem são essas pessoas, se você sabe quem é esse cara, denuncia para o 181. A gente continua lá no Aleixo, agora vai para uma drogaria. A gente acabou de mostrar o roubo de um restaurante. Lá vem o ladrão, gente, andando, lá vem o ladrão, bonezinho vermelho, tentando se esconder, puxando a perna. A drogaria está fechada, porque todo mundo fica com medo, já deve ter sido assaltada várias vezes a drogaria. O atendente vai abrir, desconfia, segura a porta, segura a porta, é a hora que ele puxa a arma. Olha aí, ele ainda tenta atirar do cara. Olha isso, olha isso. Gente, atendente corajoso, atendente é uma mulher, gente. Corajosa, e olha que covarde, esse bandido covarde. Ele tenta ir lá roubar a drogaria, não consegue entrar. Olha que covardia, ainda atirou contra, querendo matar a pessoa, bandido safado. Olha isso, olha o tamanho, olha a força que ele tem. Podia estar trabalhando honestamente, não quer saber de trabalhar honestamente, quer saber de cometer crime. Agora a atendente está de parabéns. Uma salva de palmas para a atendente. Segurou, segurou, segurou ali o bandido. Ele entra com a arma, tenta atirar. Não conseguiu, não conseguiu. Podia estar trabalhando, fazendo uma massa para poder fazer um cimento. Podia ele estar pintando o prédio lá na Torre 3, em vez de matar o pai de família, quem tinha morrido era o bandido, que é sempre melhor um a menos bandido do que um pai de família, obviamente. Desculpa, a gente está olhando para mim aqui, como diz, ô meu Deus do céu, é, ninguém tem que morrer, mas se tiver que morrer, que morra o bandido, e o pai de família fica vivo, né? 12 horas e 2 minutos. Se você sabe quem é esse homem, denuncie para o 181, o telefone da polícia. E sabe o que é melhor? Você não tem que se identificar. Não tem que falar quem está do outro lado da linha. Só tem que dizer onde é que está o bandido que quase matou o atendente que estava trabalhando. O corpo de uma mulher foi encontrado numa área de mata, na reserva Adolfo Duque, lá na zona norte de Manaus. A gente vai acompanhar as informações com o Vanderlei Modesto. Vai, Vanderlei! Para chegar à cena do crime, foi preciso andar 5 quilômetros mata adentro. A jovem não identificada foi encontrada amordaçada e com as mãos e pés amarrados. Moradores disseram ter ouvido tiros na madrugada desta terça-feira. Aí quando foi 11 horas da noite, a polícia veio, uma viatura, e parou em frente da casa da gente e perguntou se a gente tinha visto algum movimento e sabia que tinha alguém, falou que se tinha alguém morto lá. Nós dissemos que não sabia. Eu só tinha ouvido os tiros, três tiros, umas seis horas para seis e meia da tarde. A suspeita da polícia é que a mulher tenha sido levada até o local para ser executada. A motivação do crime pode ter relação com o tráfico de drogas. Para quem mora na área, só resta conviver com a insegurança e com o medo. A gente que mora aqui, essas coisas não costumam acontecer e causam um certo pânico. Doze horas e três minutos, você que tem de outro lado, a gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olha só essa história que eu vou trazer para você. O avião vinha vindo para descer lá em Ipichuna, pois um menino de 17 anos, um adolescente, resolveu cruzar a pista na hora que o avião estava passando. Ele foi atropelado pelo avião, perdeu a perna e o braço. a gente vai trazer daqui a pouquinho, não sai daí não.